1, 2 e 1 estilizado Ela revole e mexe Mexe esse bumbum Ela não para de mexer, de remolar esse bumbum Ela revole e mexe Neto Arrochadeira é bom demais Ê, Nordeste, mundo é bruta Olha o que ela faz, o que ela faz com esse bumbum Olha o que ela faz, o que ela faz com esse bumbum Olha o que ela faz, o que ela faz com esse bumbum Ela revole e mexe Ela revole e mexe Ela revole e mexe Ela revole e mexe Mexe esse bumbum Ela não para de mexer, de rebolar esse bumbum Ela revole e mexe Ela revole e mexe O Boizinho Me Estilizado Kit de Motel Neto Arrojadeira É top demais O Boizinho Me Estilizado Kit de Motel Neto Arrojadeira É top demais Liga o paredão E hoje ela vai jogar Esse bumbum grandão Liga o paredão E hoje ela vai jogar Esse bumbum grandão Liga o paredão E hoje ela vai jogar Esse bumbum grandão Joga maravilhosa Joga esse bumbum no paredão Joga esse bumbum 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 Joga maravilhosa, joga esse bumbum no paredão 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 Joga maravilhosa, joga esse bumbum no paredão